Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, estou começando mais um vídeo aqui no canal, gente, o vídeo de hoje, já sabem, vocês vão ver aí no título do meu vídeo, eu vou estar divulgando algumas minisséries para vocês, se vocês querem aqui de paraquê, já se inscreve direitinho, ativa o sininho, deixa aquele like para mim, que o YouTube vai ver que vocês estão gostando deste tipo de vídeo, como eu falei ontem no Instagram, nas minissas sociais, que eu ia postar, eu não falei o que que era, mas eu falei que tinha uma novidade para vocês, e a novidade é essa, que agora a minha televisão pega o YouTube, meu marido comprou esse negócio aqui, pega o YouTube e pega a Netflix também, pega outros programas aqui, né, outros aplicativos, esse aqui é um aplicativo novo, tá, que eu não gosto de canal aqui, não preciso explicar para vocês, de minisséries, tem filme também, e vamos aí, né, o vídeo de hoje eu vou estar mostrando, divulgando algumas minisséries para vocês aqui, tá bom? Então vamos aí, ó, primeiro, minisséries é essa aqui, Desalma, né, que eu não sei o que que é, eu não sei explicar para vocês, tá, no Globoplay. Pera aí, Vida, que é essas duas mulheres, né, peraí, deixa eu segurar direitinho aqui, sei lá, gente, tem esse outro que é Cidade dos Anjos, é Creepy Show, né, que é esse monstro aqui, que vocês estão vendo, Bom Dia Verônica, que é a moça, que é o nome da Verônica, A Casa do Miquem, né, a História do Miquem, a Maldição da Mansão Blay, que é a História da Mansão, só não, assim, eu não assisti nenhum desses vídeos aqui, não, ainda não, gente, mas eu vou só divulgar aqui para vocês, e no próximo vídeo eu vou assistir cada um desses vídeos, aí eu vou falar para vocês o que eu achei, tá bom? Hoje mesmo é só para divulgar os vídeos aí, essas minhas séries aqui, tá bom? É o próximo, The New Pop, que é a História de Papa, no caso, é Yellowstone, Cidade dos Anjos, que é a cidade, aliás, dos anjos, dos mortos, né, Cidade dos Mortos, de quem já morreu, e tem outras aqui que eu não dá para ver direito, essa aqui parece que é a Emily, eu vou aqui abaixar para o posto, peraí, olha só, gente, tem aqui, ó, um contra todos, décima terceira, reason, hi, why, segunda, block, 3%, 4 contra o Apocalipse, não assistindo, eu vou assistir, 8 dias, 9, 1, 1, 1, A Bríbia, A Casa do Mickey, que é isso aqui, A Descoberta das Bruxas, eu vou assistir ainda, A Divisão, A Grande Família, acho que eu já assisti essa minissérie, não tô lembrando direito, A Maldição da Mansão Blay, que é essa aqui, ó, eu vou assistir para vocês e vou, depois eu vou falar para vocês, A Rainha do Sul, ó, que não tá mostrando, tá para baixo, eu acho, que eu não sei como é que, né, que bota para baixo, mas, é, essas minisséries que, é, que tem aqui, né, nesse programa aqui, nesse, nesse negócio aqui, vou botar um pedaço de um deles aqui, por aí já volto, tá, ó, eu vou botar aqui a Casa do Mose, na Casa do Mose, 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 quer dizer, falando errado, né, gente, acho que tem 10, não sei se é 10 ou é 8 episódios, tá, ó, vou colocar só um pedaço aqui do primeiro episódio, para vocês verem, tá, bom, peraí, aí, ó, aqui, gente, é conteúdo para criança, tá, bom, mas pode ser quem, quem quiser assistir, tá, bom, que tanto faz, eu vou colocar, que não é para criança, vou colocar que não é para criança, mas, serve para todos, né, é só criança que assiste, gente, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, se gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal, se não é inscrito, tá, bom, me ajuda aí, gente, tá, bom, me ajuda aí na divulgação, compartilha, comenta aqui embaixo, qual desses vídeos, qual dessas minisséries vocês já assistiram, tá, bom, porque vai estar me ajudando muito, deixa o seu like aqui, que o YouTube vai ver que vocês estão, que estão gostando da minha divulgação, tá, bom, eu vou aqui assistir o desenho do Mickey Mouse, tá, bom, um pedacinho, e aí, no próximo vídeo, eu falo para vocês o que eu achei desse, dessa minisséries, tá, é um desenho, né, de minisséries, tá, bom, tchau, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, e até o próximo vídeo, tchau, vou ver se eu posto esse vídeo hoje, tá, bom, e o outro, a outra parte, eu posto segunda-feira, tá, bom, beijo, beijo, até mais.